Nesse vídeo vamos detalhar como foram alguns meses usando o aparador da Mondial, o SuperGroom 6. Será que depois desse tempo ele ainda vale a pena? Tem alguma opção melhor no mercado? Isso você vai ver acompanhando o vídeo, mas antes eu peço que você deixe a sua inscrição pra gente bater a meta de mil inscritos aqui no canal e vai ser muito legal se você ajudar a gente a fazer isso. Além de te manter sempre bem informado do que há de mais custo-benefício na tecnologia, que é o que a gente sempre tenta trazer aqui no canal. Então por isso já recomendo você ativar o sininho aí. Vamos começar falando sobre a parte mais técnica desse produto, suas características em geral. Lembrando que se você quiser uma análise bem mais detalhada do que essa, você vai lá no primeiro vídeo que a gente fez aqui no canal sobre esse aparador. Ele tá aqui no e-card. Bom, esse aparador vem com quatro pentes de tamanhos diferentes, dois tipos de cabeça, um é a lâmina normal, o outro parece mais com um depilador que corta bem mais rente do que a primeira lâmina. E eu já vou avisando aqui que pra trocar entre as duas cabeças, basta você empurrar pra frente a cabeça que tiver encaixada no aparador. Assim ela vai sair e vai possibilitar que você encaixe a outra. Ele também vem com um pente convencional, uma escovinha para limpeza, uma base pra você posicionar todos esses acessórios e ainda o aparador, o próprio aparador e o carregador dele. Você pode ter reparado que ele vem com bastante acessórios e pode estar com medo de não terem tanta qualidade assim. Mas eu te asseguro que eles tem sim bastante qualidade e eu até te entendo, porque eu já tive um aparador da própria Mondial que os acessórios eram péssimos. Mas não é o que acontece aqui. Agora falando sobre o uso do produto, eu pude perceber de cara que ele é bem afiado, você não vai ter problema com a lâmina dele. A construção dele é bem boa, você vai perceber que ele tem uma certa resistência, o plástico que ele é construído é um plástico bom. E um dos pontos que mais me impressionou foi a durabilidade da sua bateria. desde que eu comprei ele, desde o primeiro vídeo que eu fiz lá dele, eu não precisei mais carregar ele. Recentemente eu até fui usar ele pensando que ele já estava no fim da bateria e eu encaixei o carregador nele e na hora que eu encaixei, eu percebi que a bateria dele está quase cheia. Então até por isso eu não consegui fazer o teste de bateria e não posso dizer o quanto tempo ele dura exatamente aqui pra você, mas ele dura bastante. E uma dúvida que eu acho que pode aparecer na cabeça de muita gente caso for comprar esse aparador é de se ele pode ser usado em todos os pelos do corpo. E a resposta é sim. Só que se você for comprar ele pra cortar o cabelo, seu corte tem que ser bastante simples porque ele tem pouca opção de pente pra esse uso. Agora, antes de ir pra conclusão, eu só peço o seu like, que é uma ajuda muito importante pro canal e vai fazer com que a gente apareça mais vezes no seu feed e também vai fazer com que o YouTube recomende nossos vídeos pra outras pessoas. Então, eu já conto com a sua ajuda, muito obrigado. E pra concluir, eu posso dizer que ele é durável, que ele tem uma ótima bateria, que ele tem bastante qualidade, muitas opções de acessórios, o que te livra de comprar acessórios separados e também pra vários tipos de corte. Então, eu considero que esse preço, na média de R$100, vale muito a pena e é bem justo. Inclusive, eu vou deixar um link aqui no primeiro comentário fixado e também na descrição da Amazon, no qual você encontra esse produto por exatamente esse preço que eu citei. Pode ser que se você ver esse vídeo muito tempo depois, não esteja mais esse preço, mas logo no início vai estar sim. Comprando por lá, você ajuda o canal, garante um bom preço e ainda compra de um lugar confiável. Então, é basicamente isso aí. Esse é um aparelho que eu recomendo bastante e espero que depois desse vídeo, você possa fazer uma boa escolha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho